e aí galera beleza estamos aqui para mais um vídeo e hoje ele trago aqui o gosto e com black point bora lá vamos fazer a missão aqui tá ligado vamos lá primeiro a primeira coisa a fazer é esconder aqui quando tem aqui jogar jogar o drone que é padrão para procurar os inimigos tem um dois três quatro cinco seis sete oito tem bastante doido mas tem um aqui também então fazer o que vem pra cá e atirar aqui ó e já era e agora eu vou fazer o mar Não, esse aqui eu vou deixar Fazer assim, vou atirar Ah, tá, tem um aqui, ó Ah, mas ele foi pra lá Vou avançar, a única coisa é avançar, né Ah, aqui, ó, tá parado aqui, ó Pronto Agora ninguém vai ver mais não, tá ligado? Tô ligado Ah, tem mais um aqui, ó Só lá na cabecita Tem mais um aqui Tem mais gente pra cá, né? Espera aí Tem Botar esse cara aqui Eu acho que eu vou matar na facada Porque só tem um Ah não, tem dois Dá não Se eu matar um aqui, o outro vai ver Então Vou dar Vou fazer o que? Vou matar os dois Os dois que tão lá atrás Tem que tá parado aqui, ó Aqui já vai Mais um Alguém tá vivendo Ah não Feliz aí Puta, velho Tem aquele drone Aquele drone é um saco Tem uma pessoa aqui também, né? Já era Apreitar Pegar uma maleta aqui Esse cara vai morrer na faca, né? Ah, não dá pra ver, não Pior que nem tem escada Toma, acertei Toma Só um time na cabeça Já era Mais um aqui Já era Na faca Pica Sobe 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 o cadê mano já é a gente aqui embaixo também ó putz agora ferrou essas máquinas aqui é foda toma nada do caramba cadê tem outro cara pra cá né nossa mof caraca que falha então é isso aí galera se inscreve no canal comentar compartilhar é nóis